Após uma sucessão de assaltos a bancos e sequestros relâmpagos que tem tirado o sono de muita gente, delegados das cidades do sul de Minas se uniram para formar uma força-tarefa contra esses tipos de crime. Só nessa semana, dois bancos da região foram alvos da mesma quadrilha. Minerada, põe na tela, Gabi. O delegado regional de Barginha, assim como outros delegados da região, participaram de uma reunião em Belo Horizonte para tentar criar um plano de combate às quadrilhas. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, ela está focada e está atenta com esse tipo de delito. Então foi feita uma reunião essa semana em Belo Horizonte, onde nós também participamos. Vamos criar uma força-tarefa para combater esse tipo de delito e identificar esses autores. Cinco cidades do sul de Minas Gerais foram alvos da quadrilha. A primeira, dia 6 de janeiro, foi Botelhos, que fica próximo a Poços de Caldas. Cerca de 10 homens em 3 carros entraram na cidade e explodiram os caixas eletrônicos. No dia 19, foi a vez de Bueno Brandão. De acordo com a PM, por volta das 4 horas da manhã, aproximadamente 15 pessoas explodiram 3 agências bancárias. Seis dias depois, a quadrilha tornou a agir no sul de Minas. Três pontas foi o alvo. Diversos tiros foram efetuados. A Caixa Econômica Federal mais uma vez sofreu nas mãos dos criminosos. No final do mês, moradores de Cambuí viveram momentos de terror. Após explodirem caixas eletrônicos de dois bancos, os bandidos que fugiram pela Fernão Dias atravessaram um caminhão na rodovia e atearam fogo. A última ação da quadrilha foi em Senador Amaral. A pequena cidade sul-mineira teve duas agências e nove lojas invadidas. Outro crime que está sendo investigado na região são os sequestros a funcionários de bancos e seus familiares. No dia 19 de janeiro, um grupo armado rendeu a família do gerente do banco Cicobi em boa esperança. E segundo a PM, levou cerca de 500 mil reais. O delegado regional de Varginha vem analisando as imagens da ação dos bandidos e aponta que os criminosos são preparados e sabem manusear o armamento de grosso calibre. Uma ação muito rápida, muito planejada já, estudada. Eles não chegam lá para apenas explodir um caixa, mas eles frequentam a cidade e estudam as rotas de fuga tudo antes para que pratique aquele delito. Então a gente percebe que é uma quadrilha especializada exatamente na prática de explosões em caixa eletrônica. Ainda segundo o delegado, muitos moradores vêm arriscando a vida ao saírem de casa para ver a ação dos bandidos. Segundo a polícia, é preciso ter cautela. Orienta a população a realmente não sair, não abrir as janelas, se pudesse abrigar no chão, em local mais baixo possível. Quanto aos sequestros, a polícia aconselha que os funcionários de banco mudem a rotina. Uma medida preventiva para evitar a ação da quadrilha. Porque se eles estão estudando uma forma de abordar aquele indivíduo, e aquele indivíduo sempre faz aquele mesmo trajeto, é muito mais fácil para uma quadrilha mapear esse trajeto e dentro desse trajeto verificar o local melhor de abordagem. E é a mesma coisa quando chegar em sua residência ou seu local de trabalho. Sempre olhar antes de abrir o portão eletrônico, sempre olhar em volta antes de entrar na empresa ou na agência bancária, se não está sendo seguido. Isso tudo é muito importante, é a prevenção.